Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês, nossa já soltando uma flecha cara Mais um vídeo de aqui galera, estamos eu meu personagem, uma águia que level 150, tá ligado né mano? Essa daqui galera eu domei em off, por quê? Porque eu vou precisar domar mais águias pra tá fazendo, é, caramba, que olho estranho é esse águia? Fumou, fumou, olha o tamanzinho do zóio dela, tá zóio miúdo véio, fumou uma maconha né sem vergonha, mas tamo junto é nóis Então essa daqui eu domei em off, por quê galera? Como vocês podem ver, essa aqui é uma fêmea, eu vou precisar de um macho pra tá fazendo kibble Então pra mim tá fazendo kibble, precisa de um macho e uma fêmea, ovo né, lógico, e também as nossas queridas e amadas legumes né No caso as bagas que o pessoal fala, as bagas, não sei Então galera, no último vídeo a gente domou essa tartaruga tá, alguns brontos aqui, dodôs e tal Hoje eu vou domar um trike tá, também porque a gente vai precisar de, no caso de kibble né, pra tá domando o sarco Eu acho que deve ser isso galera, se eu não tô enganado, eu vou tá até olhando aqui no dododex pra mim não falar besteira Porque temos aqui um dodô tá, um dodô não, temos aqui um trike tá, deixa eu ver aqui galera, só pra mim ter uma noção do que é o que eu preciso tá Porque é o seguinte, a gente vai ter que fazer o procedimento correto, tudo certinho Vamos lá, o sarco galera, é isso mesmo, pra mim domar o sarco, eu preciso da, no caso da kibble de trike galera, ovo de trike E pra que eu preciso do sarco galera, como assim o sarco metralha? O sarco pra tá fazendo a kibble do estego, e do estego pra domar argentáveis e assim sucessivamente E hoje galera, eu não preciso de kibble, isso é de carne podre, porque também vamos dar continuidade a fazer kibble Pra fazer, é... fazer kibble no caso com ovo de escorpião, por isso que eu domei em off aqui Porque eu queria tá pegando um escorpião pra tá trazendo e domesticando, tá Então, primeiramente nós vamos domesticar esse trike aqui, vamos ver se vai dar certo aqui cara Porque é o seguinte, tá ligado né mano Esse aqui é level alto, vamos ver qual é que é Sai, sai Cadê? Ah, ele tá aqui, tá vindo aqui Será que eu consigo subir nessa pedra aqui? E ele... ah, eu acho que eu vou subir aqui galera Vamos ver se vai dar Só não posso cair cara, só não posso cair, cadê o trike? Tá ali Olha o trike aqui galera, ó Ah, ele começou a correr Começou a correr Ô louco, errei metralha Vamos lá, vamos lá, vamos lá atrás dele, vamos atrás dele O cara começou a correr, já era cara O cara começou a correr, não tem nega não O cara começou a correr, quer dizer que o torpor dele tá lá no talo, já tá caindo Ah lá, bugou, 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 bugou E o trike bugou, e o trike na 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 Caiu, caiu o trike Galera, por que que eu vou tomar esse trike aqui? Como eu disse pra vocês, eu estou precisando Fazer kibble, né? Deixa eu ver aqui, cadê, cadê, cadê? Ah, a frutinha aqui A frutinha dó mal galera Sempre quando vocês for domesticar e você não tiver kibble galera Usa essa frutinha roxa Ela é como se fosse a prime das frutinhas, tá ligado? Vai demorar um pouco galera, dá uma olhada aqui Oi tartaruga, tudo bem? Olha lá cara, o bicho aqui Vamos lá, eu vou pegar mais um pouco aqui dessa frutinha Vou tá colocando também esses trem aqui Pra de repente, vai que eu preciso E tá descendo o torpor dele Galera, isso aqui é o básico do básico, né? O pessoal vem falar assim pra mim Ah, mas tu vai começar do zero e tal Essas domesticação básica, não sei o que, cara Domesticação básica é o que eu falei pra você A gente precisa de domesticação básica Pra chegar nas domesticações mais altas Isso que é fazendo kibble Ah, ele vai, ele vai Vai dar tempo dele subir aqui galera Deixa eu ver se tem mais um pouquinho de frutinha roxa aqui Eu acho que não vai dar tempo ali da frutinha Porque ele tá comendo pra caramba, velho Tá mó larico o bicho Deixa eu ver aqui Opa, vira aqui, cara Olha, o outro ainda caga em cima do coitado, velho Deu uma cagada em cima dele, velho Vamos lá Deixa eu ver aqui Beleza galera, ele tá sendo domesticado Como eu havia dito pra vocês Vocês não podem esquecer Tá, não podem esquecer De tá fazendo isso daqui Dá uma olhada aqui pra vocês verem Fazendo este básico aqui Neste vídeo galera Eu não fiz a estufa Mas a estufa é bem simples de tá fazendo Tá aqui a estufa funcionando Perfeitamente com nossas frutas E tudo aqui O que a gente precisa Tá germinado Foi germinado Tô me esperando crescer Então é só esperar aqui o tempo certo de crescimento Pra gente tá começando a fazer As nossas kibos, galera Então, automaticamente eu vou agora Atrás de alguns escorpiões, né Alguns escorpiões, no caso Eu vou tá deixando O louco, velho Já domou Já domou Triceratops Já tá domesticado E aí tio, beleza Como é que você tá? Como você vai ser apenas Deixa eu dar uma Subiu parar Opa Subiu parar todos Tá todos parados Então agora, como A gente já domou ele Vamos atrás do escorpião Eu não sei se eu vou trazer ele Colocar ele aqui dentro da base Depois sair, tá ligado? Porque aqui tá cheio, ó Deixa eu pegar aqui algumas carnes aqui Porque, tá ligado, né? Carne podre É o que a gente precisa Vamos lá Deixa eu ver aqui Tá, beleza Eu precisaria tá fechando, galera Fechando um cercadinho Pra tá colocando ele dentro E domesticando ele dentro da base Mas eu vou tentar arriscar E vou aqui na frente Aqui Na ilha Aqui já pegar o escorpião Tá ligado? Na ilha Na ilha Que pega fogo aqui, ó Tá ligado? Aqui tem escorpião Eu acho, né? Eu acho que deve ter, galera Eu vou aumentar A velocidade Dessa criança, cara Que eu tô precisando De velocidade, cara Vou aumentar um pouquinho De velocidade aqui Só pra gente conseguir Se locomover Um pouco mais rápido Caramba, velho Não tá locomovendo mais rápido Nem aqui, nem na China Olha só O que eu achei Legal, galera É depois dessa atualização Que teve Essas Como se fosse musgo Tá ligado? Dá uma olhada ali embaixo Bem bacana isso daí Vamos ver se a gente Acha algum escorpião Por aqui, cara Tá lento, hein, cara Hein, aguinha? Você tá lento, hein? Aumentei pra caramba A sua velocidade Nada ainda Será que a gente Encontra algum escorpião Por aqui? Olha lá Já encontrei um, galera Já encontrei um Já encontrei também Um rex ali Já encontrei o queimar Ixi, tem bicho pra caramba Deixa eu pousar aqui Eu vou ter que levar Esse escorpião Lá na base Tá? Isso Vamos lá Espero que ele não Não ferroie aqui A águia, cara Que se ferrou Eu tô na roça Eu vou soltar ele Pra fora da base Depois eu pego E vou tentar Domesticar ele Fora da base Eu acho melhor Eu acho bem melhor Eu solto ele Fora da base Ali, ó No chão Entro pra dentro da base E vou correndo dele Tentando domesticar Eu acho mais fácil No level 44 Não vai demorar muito Isso daqui, galera É uma forma assim Que eu tô falando pra vocês De domesticar, tá? Mas não é uma forma Mais efetiva Existem formas Bem mais efetivas Onde você consegue Domesticar De boa, galera De boa Se eu jogar ela dentro Da minha base Vai formar um furdunço lá Eu vou soltar ela aqui Ó, vou soltar aqui Soltei Vou entrar pra dentro Da minha base, tá? Vou deixar aqui Vou colocar a águia No passivo Vou sair E vamos ver o que que pega Galera Vamos lá Vamos ver se a gente Encontra ele aqui ainda Se ele não bugou E saiu fora Cadê o escorpião? Olha ele ali Bem ali, ó Ele é rápido, galera Ele é rápido Vocês sabem disso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, cai Se eu errar desse jeito aqui Eu tô na roça, galera Se eu errar Ah, ele começou a correr, galera Começou a correr Já era Isso Aí sim, galera Ele é o que? Ele é um macho? É uma fêmea, galera É o que a gente tá precisando, galera É o que a gente tá precisando Então vamos colocar aqui Vamos esperar Ele já vai ser domesticado rapidinho Então a gente vai precisar de mais alguns Eu vou pegar mais alguns dois ali Ver se eu consigo achar Tá? A forma mais efetiva Se vocês quiserem Eu acho melhor, galera Deixa eu ver Eu tô com nove minutos de vídeo Eu acho que se eu conseguir fazer aqui Eu vou pegar aqui o machado Já que eu tô com o machado aqui Vou fazer algumas fundações aqui Já que o Aqui é bem rápido Pra tá fazendo as coisas Deixa eu pegar aqui as coisas Eu vou fazer rapidinho Só pra vocês verem O que que a gente precisa, tá? O peso, galera Eu taquei no talo aqui Pra mim não ficar sofrendo com peso Então Isso daí é uma Uma arte manha do tio metrada Vou pegar mais de dois milhões de pedra Aqui Sossegado, tá? Mas Isso daí é uma forma Vamos ver Só não posso deixar essa bagaceira levantar, galera Ixi, já vai domesticar Agora que eu domesticar A gente já pega e já Leva ele pra dentro Deixa eu ver aqui Eu vou pegar bastante pedra Vou pegar bastante madeira Vou pegar bastante palha Vou fazer tudo o que eu preciso aqui Pra tá domesticando Tá, deixa eu ver aqui Beleza Mais um pouco aqui Vamos lá Beleza, galera Já peguei um bom tanto aqui Ah lá, já domou Já domou Vamos levar ele pra dentro, galera? Siga aí o tio Siga meus bons Oi Tudo bem? Chega aí, tio Chega aí Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá com o tio metralha Vem aqui, vem aqui Aqui, aqui com o tio Chega aí, chega aí Chega aí Beleza, galera Vou dar um parar todos Agora eu vou fazer o que eu preciso aqui rapidinho Pra vocês entenderem, tá? Vou fazer até aqui do lado da casa mesmo Tá vendo? Já tem algumas fundações aqui Que já dá pra mim estar usando aqui, ó Eu vou estar fazendo aqui Porque daí fica mais fácil Pra mim estar resolvendo esse problema Tá? Lembrando, galera Que essa série domadora A gente vai fazer o básico aqui, tá ligado? A gente vai fazer as domesticações básicas Lembrando que as domesticações Vai depender muito também Do que você vai fazer O que você vai domesticar E tal Tem muito disso, galera Não é só chegar Não, eu vou domesticar e pronto Acabou, tá ligado? Deixa eu pegar bastante Bastante palha também Que a gente vai precisar de palha Deixa eu ver se tem Vamos ver se tem Tem fibra ali, né, galera? Deixa eu só dar uma Ver o que que eu Consegui liberar aqui O que que eu vou precisar liberar? Isso aqui tá certo Tá certo A parede Tal Aqui também tá tudo ok Beleza Caraca, velho Eu preciso Ah, o portão aqui eu já tenho Tá, beleza Aqui também Eu preciso daquela cumbura Isso Essa daqui, galera Tá Eu acho que O que eu preciso Já tá tudo aqui, galera Deixa eu ver aqui Tá, eu vou fazer Um, dois, três Quatro, cinco Eu vou fazer cinco, tá Eu vou fazer o portão de pedra Um Vou fazer O dino Tá E é isso daí Eu vou fazer Algumas fundações, galera Cadê as fundações? Vou fazer uma fundação de pedra Por que, galera? Eu vou fazer o sistema Pra vocês entenderem, né? Tá Deixa eu ver aqui Beleza Já fiz mais algumas coisas ali Então tamo ali, ó, galera Tá no esquema Algumas coisas já foram feitas Deixa eu ver aqui Fundações Deixa eu colocar aqui No inventário rápido, galera Deixa eu ver aqui Colocar mais um inventário rápido Mais um inventário rápido Mais um inventário rápido Mais um inventário rápido Beleza Galera, por que que eu coloquei Tudo no inventário rápido? Porque eu vou fazer isso aqui, ó Vamos lá Vou colocar uma aqui Vou colocar outra aqui Vou colocar outra aqui Vamos lá Fazer mais uma aqui, ó Tá? Vou colocar mais uma aqui Beleza, galera Agora tamo aqui Com o negócio aqui, ó Eu vou colocar Mais uma aqui, ó Outra aqui Por que que esses buracos, galera? A hora que o escorpião Tentar sair Ele não vai conseguir Tá ligado? Ah, o metralha Beleza, cara Show de bola Depois eu tampo ali Acho que eu vou tampar ali Agora Vamos lá Beleza Aí, ó Show de bola, galera Tá aqui, ó Tá tudo certinho Agora eu vou colocar o que? Eu vou colocar O portão Vou colocar o portão Mais aqui, ó Tá ligado? Vou colocar o portão Mais aqui Deixa eu ver Eu acho que aqui Tá bom, galera Beleza Agora eu vou colocar Aqui o outro E vou colocar Uma parede aqui, ó Subindo aqui Beleza, galera Aqui Basicamente Opa Uns três, quatro Vamos ver quantas paredes Eu vou precisar fazer aqui Beleza Depois eu faço de pedra, galera Por que? Deixa eu ver aqui, ó Por que? Agora aqui, galera O que que eu faço? Por exemplo Ah, eu quero domesticar O escorpião Vai ficar baixo aqui, né, galera Então eu vou fazer Mais algumas fundações aqui Deixa eu ver quantas eu preciso Fazer Fazer dez fundações Pelo menos eu já fico Mais tranquilo, galera Aqui, ó Pra mim subir, só Vamos lá Faz a fundação aí, tio Faz a fundação Beleza Mais aqui Show de bola Vamos lá Vamos fazendo as fundações, galera Vamos lá Vamos lá Mais aqui Mais uma aqui E mais outra aqui, galera Por que? Porque pra mim ficar aqui, ó Ó, eu dei espaço aqui De meter bala neles Então já tá pronto Nossa casinha Nossa baguncinha aqui Agora como os nossos Os nossos dinos Não são leves, né, galera Então eu vou ter que Jogar bastante coisa fora aqui Porque os dinos É... Que nem no caso A minha águia Ela não suporta tanto peso Igual eu Porque eu aumentei O meu sistema de... Opa Joguei fora a coisa lá Não pode Vamos lá Deixa eu colocar aqui Deixa eu jogar fora isso aqui Jogar fora isso aqui E aí, caramba Agora eu quero ver Eu achar as... As... Oh, oh Oh Aê, peguei Pronto Peguei esses 30 flechas Que eu preciso aqui Jogar isso aqui fora Vamos atrás de um Pra mim já mostrar pra vocês Que é rápido, galera Vamos lá Vamos atrás aqui Vamos lá, galera Vamos lá Vamos chegar rapidinho Já estamos aí Com alguns 15 minutos De gravação Mas isso aí É pra vocês entenderem Como é que funciona Eu fiz a casinha Rapidinho lá Nossa, galera A águia tá lerda Eu mesmo acelerando ela Galera Ela fica lerda Olha Parece eu Quando tô com sono, galera Acabei de acordar Acabei de sair do trabalho Aquele soninho básico Bem gostosinho Deliciosinho E galera Muitas pessoas Vêm elogiando O trabalho do tio Metralha Metralha Gosto do jeito que você grava Metralha Algumas coisas Você fala errado Mas você acaba Sendo engraçado Falando errado Então, galera Muito obrigado Vocês aí, cara Fico feliz Por vocês estarem gostando Da nubice do tio Metralha Como eu disse Rei do nube, galera Tamo aí Que porra é aquela, velho? É um Rex Vamos ver se a gente A ver se a gente acha Que é um escorpião Galera Eu preciso só No escorpião Project escorpião Vamos lá, galera Olha só Um Rex branco Um escorpião Só isso que eu preciso Tem uma fogueirinha ali Pra fazer um Opa Nossa Nossa Que Rex É mata, hein Galera Dá uma olhada Velho Caraca Ó Tem ar ali em cima Bem naquela hora Eu achei um escorpião Galera Agora eu não acho mais Eu preciso de um escorpião Urgente Um escorpião Só isso que eu preciso, cara Um só E eu tô queimando lá, cara Ó Você é louco, velho Ali Ali embaixo Vou pegar Vou pegar E nós já vamos partir, galera Vou pegar E nós já vamos partir Peguei um aqui Ó Level 4, galera É level baixo Mas é só pra vocês Mostrar Só pra mostrar pra vocês Que lá funciona A efetividade daquela casinha Funciona, galera Só que não pode jogar errado, né Vocês não podem jogar errado Jogar pro chão Pro meio da base lá Que senão você tá ligado, né, mano Vamos sair daqui logo Que olha a temperatura, velho Deve estar uns 200 mil graus Celsius Vamos lá, galera Vamos chegar na base lá Vamos fazer o que a gente consegue fazer Jogar lá, mano Vamos, vamos Que vamos Aí, já saímos dali da Da área de A zona de perigo Agora vamos pra nossa Área de conforto Ah, tá Isso daqui O que que é? Ele é macho ou é fêmea, galera? Não dá nem pra ver Depois eu dou uma olhada A estamina tá boa da águia Tá aguentando Porque se ela cair aqui Que ela começar a querer descer Que eu tô na roça, velho A estamina dela tá baixa Eu vou dar uma aumentada Na estamina também Porque vai ser um dos itens Que a gente vai tá usando bastante Uma águia 150, cara Ele tá desse jeito Fraquinha Não anda Ixi Ixi Isso é louco, velho Vou precisar dar uma aumentada Nesse esquema aí Então, galera, agora o que que a gente faz? Galera A gente vem aqui Tenta ser piloto profissional Tá ligado? E vem aqui, ó A gente vem bem devagarzinho aqui Pra não dar merda Aí solta ali, ó Soltei ali Automaticamente eu venho aqui Coloco minha águia aqui Bem tranquilamente E vou e coloco aqui Empunho a minha A minha crossbow E tome Acho que só um tiro Ela já vai desmaiar, galera Porque Level 4 Tá lá Desmaiou Desmaiou Já era Já era, galera Então, quer dizer A efetividade disso aí É pra isso, ó A metralha Dá pra usar pra que mais Isso daí? Pra domesticar Galera Dá pra você trazer lobo Dá pra você trazer tigre Dá pra você trazer Tudo quanto é bicho aqui Que é pequeno, né? Que caiba ali, né, galera? Também você não vai querer trazer Também um rex E colocar ali dentro, né, mano? Tá ligado, né? Deixa eu ver se tem carne podre, cara Só faltava não ter carne podre Deixa eu pegar aqui a carne podre Vamos colocar a carne podre aqui Vamos lá Show de bola, galera Olha lá Esse aqui vai ser rápido pra domar Vamos lá Coloquei aqui, ó Esse aqui vai ser rápido pra domar Que é level 4 Olha que bonitinho, cara Coisa linda Olha a carinha dele Olha só Aí Aí Domou Pronto Domou, galera Então Vamos lá, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa eu ver se eu consigo Colocar essa câmera aqui, ó Vamos ver aqui Olha só que legal, galera Olha só que legal Deixa eu colocar outra câmera ali Que eu quero mostrar uma câmera bem bacana Chega aí, escorpião Fica aí, fica aí Fica aí Vamos lá Então agora Espero que vocês tenham gostado do vídeo Like, favorito Não se inscreva Não se inscreva, não Se inscreva no canal do Metralha, tá? Não deixe de perder os vídeos Clique no sininho aí Deixa eu fazer uma posiçãozinha bacana aqui, ó Aí, cara Dá uma olhada aqui, ó Escorpião do mal, velho Tamo junto É nóis Valeu, Metalgamer Com mais vídeo pra vocês